Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos aprender a fazer essa pele aqui super top e é uma pele universal, serve tanto para o dia quanto para a noite e é ideal para eventos formais, como casamentos, festas de debutante, mais formaturas e serve para noivas, madrinhas, damas e confitadas, é claro. Então vamos aprender a fazer essa maquiagem, esse vídeo é especial para o portal Casar Casar Brasil, que é o novo parceiro do canal e eu espero que gostem. Então vamos lá, até daqui a pouco. Então vamos começar a preparação da nossa pele. Antes de mais nada, nós vamos passar um primer e eu gosto muito do leite de magnésia, porque ele segura a maquiagem que é uma beleza e ele também diminui a oleosidade. Então, com o auxílio de um algodãozinho, nós vamos aplicar esse leite de magnésia por toda a parte do rosto, principalmente nas áreas que ficam mais oleosas. Como no meu caso aqui é o nariz, eu vou concentrar mais aqui. O resultado é esse aqui, gente, é de assustar. Quem optar usar isso daqui, a príncipe vai falar esse negócio, não vai dar certo, mas pode confiar que vai sim. Esse branquinho aqui é que vai proteger a maquiagem. Isso, na verdade, é uma película e essa película vai impedir que a oleosidade que vem para ferrar com a maquiagem transpira e detone com tudo. Então podem ficar tranquilas, porque se ficou branco é porque deu certo. Bom, agora nós vamos fazer a nossa base. Eu tenho um fundo de pele neutro, então eu vou usar uma mistura de três bases. Eu vou usar a Bronze 1 da Mary Kay, que tem um fundo amarelo. Vou usar a Biondina da Anaconda Makeup, que tem um fundo vermelho. E por fim, o BB Cream da L'Oreal Cor Escura, que tem um fundo neutro. Eu já fiz aqui a minha misturinha para não perdermos tempo. E eu vou aplicar. Bem, eu começo usando o pincel Língua de Gato, porque ele é ótimo para dar acabamento. Porque ele é bem fininho na ponta, então ele é ótimo para aplicar base bem aqui, ó. Rente ao nosso olho. Rente ao nosso olho. E agora nós vamos usar o Duo Fiber, para dar uma polida e para acabar de preencher onde eu não preenchi. Que é esse pincel aqui. Então, vamos continuar aqui, passando um pouquinho aqui no pescoço. Se bem que não dá nem diferença, porque o tom está perfeito. Bom, agora nós vamos dar uma matificada aqui na pele e aperfeiçoar só mais um pouquinho. Então, eu vou usar um pó compacto. Eu vou usar esse aqui da Color Trend, que é a cor bronze. E eu vou aplicar com um pincel para pó, porque fica mais suave também, não carrega tanto. Vou aplicar. Eu optei por usar o pó compacto ao invés do translúcido, porque ele tem um pouquinho de cor. Esse aqui tem um pouquinho de cor. E o tom que já estava bom vai ficar perfeito, como se a minha pele fosse pele de bebê. Daí que muita gente pergunta se eu uso o Photoshop nas fotos. Não é Photoshop, gente. Isso daqui é só polimento mesmo, é só técnica. Bem, para quem não gosta de contornos, a pele está quase pronta. Vocês só finalizam com o blush e o iluminador. Como eu adoro contornos, eu vou fazer um pouquinho. Eu sei que tem muita gente se perguntando que eu fiz a pele, passei o pó e não fiz contornos. Gente, eu não gosto de fazer contornos com base, por dois motivos. O primeiro motivo é que a minha paleta de contornos, ela é muito oleosa. Eu uso essa aqui da Menlo. Ela é muito oleosa e eu já tenho problema com oleosidade. Então, pode até ficar bonito, só que depois eu vou encher de espinhas. E eu acho que o contorno feito com pó compacto fica muito mais suave, fica muito mais natural. Então, eu acabei também tomando paixão por fazer contornos usando pó. Então, vamos lá. Chega de lenga-lenga. Vamos logo contornar essa pele. Bem, eu vou usar um pincelzinho. Eu gosto de usar esse aqui, 275. E eu vou usar um pó compacto mais escuro, uns dois, três tons acima da minha pele. Eu vou usar esse daqui da Vinix. Vamos lá. Eu gosto de começar pelo meu nariz. Então, eu venho aqui. Faço um risco suave. E já eu vou esfumando. Venho até aqui na sobrancelha. Pra criar uma profundidade. Gosto de esfumar bem e tirar toda a marcação. Porque a marcação, gente, sinceramente, eu não acho legal. Prontinho. Agora, nós vamos emagrecer um pouquinho o nosso rosto. Fazendo aqui. Bem... Abaixo das nossas maçãs. Então, eu vou usar o mesmo pó. E eu vou usar um pincel de blush chanfrado. Bem aqui abaixo das nossas maçãs. A gente faz a boquinha do peixe. E já começa dando esfumada. Por fim, nós vamos iluminar. E pra iluminar, eu vou usar o mesmo pincelzinho que eu usei. Ó. Já tirei todo o excesso, todo o resíduo do pó mais escuro. E eu vou usar na minha outra paleta, que é a paleta de blushes e pós. Vou usar um tom amarelo de pó compacto. Vou usar esse daqui. Eu gosto de usar o tom amarelo, porque nas fotografias eles não tendem a ficar esbranquiçados. Eles vão aparecer mais iluminados mesmo. Então, na pele negra, é muito legal usar um tom amarelo de pó, pra fazer iluminação. E eu vou iluminar bem aqui. Vou dar só uma esfumadinha com o pincel de pó. Nós vamos fazer agora a iluminação, usando o pincel de blush, com o mesmo pó amarelo. Então, vem bem aqui abaixo. Pra ficar mais natural. O legal seria, gente, ter o Banana Powder. Só que ele é muito caro. E aqui no Brasil, é difícil de achar. Então, eu indico um pó compacto de fundo amarelo. Um pouquinho também do queixo. E agora, nós vamos usar um blush. Eu vou usar o mesmo pincel de blush. E pra pele negra, gente, eu acho muito lindo um blush vermelho. Isso mesmo, vermelho. Então, na minha mesma paletinha, eu vou usar esse blush aqui. O vermelho é uma cor muito quente. E na pele negra, fica incrível. Vamos lá. Olha como que fica super natural. E não deixa aquele vermelhão. Não fica aquela coisa super vermelha. Ou aquele rosa super artificial. Então, o vermelho, gente, é um tiro bem certo. Agora, é hora de dar o acabamento final com o iluminador. Eu vou usar esse daqui da Dylos Pro. Que é o 06. Um acobreado incrível. Em pele negra, eu indico sempre tons acobreados. Tons quentes. Ficam muito mais interessantes. Existem iluminadores mais frios, iluminadores com fundo branco. Eu gosto muito em pele negra. Esse daqui, 06 da Dylos, porque fica incrível. Fica muito sintônico. E o resultado, lindo. Vou usar um pincel de leque. E vou aplicar aqui, bem na minha maçã. Por fim, eu vou usar um pouquinho aqui em cima, só pra finalizar. Pra ficar mais legal ainda. A pele tá tão bonita que eu não consegui finalizar o vídeo com a boca limpa. Tive que passar um gloss. Bem, meninas. A maquiagem fica bem assim. A nossa pele fica bem assim. A iluminação que eu disse pra vocês. Olha como o iluminador acobreado fica bem sintônico com o tom da minha pele. Então, vocês que tem a pele negra e a pele morena, arrisquem de tons acobreados, tons quentes. Que vai dar super certo e vai ficar incrível. E essa preparação que eu fiz hoje, é a preparação que eu usarei em todos os vídeos de maquiagem. Seja pra madrinha, pra dama, pra noivo, o que for. Eu sempre usarei essa preparação. E essa preparação também, eu indico pra fazer fotografias. Então, se joguem. Eu tô aqui com a luz branca bem em cima. Olhe como ficou super iluminado e bem sintônico. Talvez, se eu tivesse usado o iluminador de fundo branco, quando a luz branca viesse em cima, ia ficar super estourado. Ia ficar bem artificial. Então, mais um motivo pra você usar iluminador acobreado. E é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau.